Em termos de resultados, de avanço de ranking da federação e dos clubes, até que foi positiva. Em termos de resultado local, nós tivemos muita desmotivação durante a realização, principalmente dos campeonatos nossos. Nós não conseguimos avançar na Série D, o campeonato teve altos e baixos por ter estádios, jogos com portões sem público, com portões fechados por conta de laudo. Mas que isso fique como lição de ensinamento, de que todos possam tirar a lição deste ano e não repetir no ano que vem as coisas negativas. Nós tivemos um ano positivo em termos da base, porque já surgiu agora. Ele só é positivo se os clubes souberem aproveitar esses garotos agora, ou na realização do campeonato, na realização da Série D, na realização da Copa do Nordeste, na realização das competições que os nossos clubes vão disputar. As competições nacionais, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro? São competições que dão acesso, são competições que valorizam, que dão recursos financeiros para os clubes e os clubes têm que trabalhar em cima disso. Aquilo que depende da federação vai ter total apoio, como sempre tiveram. Presidente, chegou o momento de nossos clubes terem como foco uma competição a nível nacional, exemplo, Série D, para chegar realmente a uma Série C de Campeonato Brasileiro, ou uma Copa do Nordeste para chegarmos a uma Sul-Americana, até quem sabe um dia a Libertadores. Eu acho, às vezes eu percebo que falta um foco principal, apenas participam. Eu acho que a gente pensa até, pensar menos um pouco, em termos de classificação, de avançar adiante, embora que o ano passado o River classificou, mas não avançou porque houve uma disputa na fase seguinte, contra, se não me engano, foi o Esporte ou foi o Vitória, e ficou pelo caminho. Mas já houve um avanço. Agora, a Série D é realmente aquele que dá um acesso a você galgar as competições que dão, vamos dizer assim, motivação e vão, consequentemente, dar mais jogos, né? Porque quem vai para uma Série C, que o River já foi, tem uma importância muito grande, de você poder ascender para a Série B, da Série B para a Série A. Eu acho que esse, sim, é o foco principal, né? Embora que nós temos uma equipe que vai disputar a Copa do Nordeste e que tem se preparado bem, que é a equipe de autos, mas tem dois momentos, né? Ele tem o momento primeiro, que é a Copa do Nordeste, e vai ter o momento seguinte, que é a disputa da Série D. Então, existe espaço para isso, porque no meio está o campeonato. Presidente, o campeonato piauiense hoje é porta para todas essas competições. Ou você forma um time forte e ganha o campeonato piauiense, ou em 2019, você tem um calendário reduzido. Dentro do que o senhor observa, na crise financeira que hoje está dentro do país, te preocupa também em os clubes não poderem formar um time tão forte assim, mesmo tendo o apoio de jogadores de casa? Eu acho que é vital ter trabalho, é vital você ter a base. Há quanto tempo? Todos os anos nós temos que trazer, vamos dizer assim, um novo corpo, né? O River, são cinco anos seguidos, são cinco anos que repetem poucos jogadores. Quando ele conseguiu repetir a base, foi no tempo do Flávio, ele acendeu. Então, eu digo a base de uma equipe que veio de um ano anterior para o outro. Eu não digo nesse momento nem a base daquela formação que você forma o atleta. Esse sim, é que é o desejo, é aquilo que a gente espera que as nossas equipes possam fazer. Agora, esse trabalho sim, tem que ser feito, porque vá atrás de saber da maioria das equipes que ascenderam da D para C, da C para B, veja a formação das equipes, veja o ano anterior, se eles trouxeram para um time novo totalmente ou se se mantiveram com a renovação de algumas peças. Então, isso sim, é que eu acho que as nossas equipes têm que trabalhar. Administrativamente falando, presidente, os nossos clubes pecam em só depender do poder público e esquecer de correr atrás de marketing para ter o poder privado ajudando também? Eu tenho dito que o maior marketing é a vitória. É você estar bem, não tem marketing melhor do que você estar ganhando. Quando o River acendeu, a gente volta novamente a repetir, porque são momentos que são de aprendizado e de certeza, as vitórias fazem com que o marketing apareça e isso possa ser feito. Agora, isso em relação ao poder público, eu acho que o poder público tem que ser a cereja, tem aquilo que possa ser feito em benefício, não uma dependência total. Quando você tem uma dependência, aí sim, aí eu acho que falta trabalho, eu acho que nós temos que ter um trabalho mais afinco, nós temos que explorar mais a imagem do clube, paralelo a isso, as vitórias que aquele clube possa inserir e você poder movimentar isso através de vocês da imprensa, através de várias situações que são possíveis de serem feitas. A Federação de Futebol do Piauí já tem um trabalho específico de marketing para a próxima temporada? Tem. Veja bem, em relação a tudo o que acontece, nós organizamos o campeonato. Quem faz um bom campeonato tem que ser os clubes. O clube é que tem que ter a novidade, é que tem que motivar o seu torcedor, porque a Federação não tem torcida, a Federação tem, no mínimo, críticos. Quando o futebol vai mal, o primeiro criticado é a Federação, quando vai bem, a Federação passa desapercebida. Então, por essa situação, a gente insiste e muitas vezes fala até situações que não são compreendidas entre os nossos próprios dirigentes, da necessidade de você poder ter, de fazer. Porque o torcedor vai para a campo para ver o River, para ver o Flamengo, para ver o Piauí, o Parnaíba, o Autos. Mas ele não se engana, porque nós temos televisão com jogos, nós temos shows, nós temos uma série de eventos que a capital, que a televisão oferece, que você disputa naquele momento. Então, você tem que ter um, vamos dizer assim, um evento diferenciado. Nós fazemos a nossa parte, mas os clubes têm que insistirem e têm que motivarem maior o seu torcedor. Tem que procurar. Quem atinge o torcedor do River, tem que ser o River. Quem atinge o torcedor do Flamengo, tem que ser, vamos dizer assim, o Flamengo. E o Piauí, assim por diante, a todos. Nós temos que fazer com que esse torcedor, ele possa se motivar e estar presente nos estádios.